Amigo 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 No balanço, pois é algo incomum É pra beber, oh! E não é se embriagar É pra beber, oh! E não é se embriagar É pra beber, oh! E não é se embriagar É pra beber, oh! E não é se embriagar É pra beber, oh, e não pra se embriagar É pra beber, oh, e não pra se embriagar É pra beber, oh, e não pra se embriagar Te gusta tequila, te gusta cerveça A cada manhã bate tua cabeça Sangre de touro, carta nevada Pina colada, tequila bum bum Sangre de touro, carta nevada Pina colada, tequila bum bum É pra beber, oh, e não pra se embriagar É pra beber, oh, e não pra se embriagar Te gusta tequila, te gusta cerveça É pra beber, oh, e não pra se embriagar Sangre de touro, carta nevada Pina colada, bebe, oh, e não pra se embriagar Te gusta tequila, te gusta cerveça Pina colada, bebe, oh, e não pra se embriagar Sangre de touro, carta nevada Pina colada, bebe, oh, e não pra se embriagar Que gosta de tequila, que gosta de verga Pra beber, oh, que não vai se embriagar É pra beber Vamos nessa rapaziada, nessa roupa de Bahia De Bahia, de Bahia, de Bahia Tá gostoso?